Qualidade de vida vai interferir no meu resultado na gravidez depois dos 40? Totalmente. Uma mulher que tem uma qualidade de vida boa, com boa alimentação, com atividade física, ela terá resultados muito melhores. Ai, doutor, mas eu conheço uma amiga que fez tudo perfeito a vida toda e ela não consegue, tem uma reserva variana baixíssima. Sim, como seria ela se tivesse tido um sedentarismo com obesidade e comendo tudo errado e fumante? Provavelmente o que ela está vendo hoje, talvez aconteceria 5 anos antes. E a qualidade dos embriões que ela tem hoje, talvez só ela teria conseguido 5 anos antes. Hoje que ela teve uma vida boa, com exercício físico, sem sobrepeso, com boa alimentação, comendo alimentos antioxidantes, tomando suas vitaminas que ela esteja precisando, essa mulher terá sim um resultado melhor do que aquela que não tem uma boa alimentação, de que consome tóxicos, como cigarro e tudo isso que nós já falamos várias vezes aqui no nosso bate-papo da fertilidade. Os riscos dependem de teu bem-estar. Se você é diabética, se você tem sobrepeso, se você é hipertensa, sedentária, os riscos de uma gravidez depois dos 40 podem ser, sim, preocupantes. Mas isto você discutindo com o especialista, e é também por isto que mulheres depois dos 45, que elas em geral farão tratamentos com óvulos doados, ou delas, se é que congelaram antes dos 43, farão com óvulos próprios, sempre eu peço uma avaliação cardiológica para saber se esse coraçãozinho está bom. Por quê? Quando você engravida, é como se você estivesse correndo uma maratona o tempo todo. Sempre cansada, sempre com uma frequência cardíaca, a pressão cai, tudo isto por quê? Porque precisamos dar esse alimento e usar nossos esforços para a gravidez. Então, depois dos 45, sempre avaliação cardiológica, avaliação com ginecologista, saber que não temos nenhuma interferência que possa aumentar a taxa de hipertensão, diabetes, parto prematuro e abortamento, que isto já normalmente depois dos 40 é um pouquinho maior. Mas esses riscos são maiores ainda se eu tenho fatores associados, como estes que falamos, hipertensão, mal alimentação, cigarro, diabetes, sedentarismo. Todos estes prejudicam o meu resultado final.